Música Bem-vindo ao Incroyable Universo Avec Elisa, eu sou a Elisa Tuchon-Fingerman Eu sou a Elisa Tuchon-Fingerman Eu sou a Elisa Tuchon-Fingerman Nós somos a Elisa Tuchon-Fingerman Bom, hoje você vai finalmente conseguir Passar de fase no francês Porque hoje é o dia de você dominar A diferença entre as palavras Tuch, tus, tut e tut Em francês A primeira fase da nossa aula de hoje É pra você dominar a palavra T, O, U, T Tu Então, você já percebeu que nessa palavra Eu falo tu Eu não pronuncio nem o U separado Nem o T no final Eu falo uma coisa só Inclusive, essa é a dica de hoje Porque tu significa um todo Uma coisa completa Uma unidade em si mesma Por que eu estou falando isso? Porque em português a gente pode falar todos E a gente pode falar tudo ou todo No entanto, em francês, tu significa uma coisa completa Por exemplo, se eu falar J'ai mangé tout le gâteau Ou encore J'ai lu tout le livre Pra você dominar essa pronúncia Não esqueça que você tem que falar Tu Como se fosse T, U em português Tu Tu Eu não falo nada mais do que isso Agora vamos à segunda fase do nosso jogo Na segunda fase, você vai entender que existe também a opção Toute T-O-U-T-E Com esse E no final, ele me faz pronunciar o T Ou seja, eu não falo o E, mas eu falo o T E aí, Toute significa toda No feminino Toda Por exemplo, je connais toute la France Je connais toute la France Claro que quando eu falo rapidamente Eu acabo comendo um pouco esse final Je connais toute la France J'ai lu toute la literatura française E voilà, você dominou a segunda fase da nossa aula de hoje Vamos à terceira? Na terceira fase, você vai entender também que existe a opção de TUT no plural Ou seja, a pronúncia é exatamente idêntica TUT TUT E aí, eu coloco um S no final E isso serve pra quando eu quero falar, por exemplo Todas as... alguma coisa J'ai mangé toutes les fraises Toutes les fraises Importante você perceber que aqui eu já não estou falando mais de uma coisa completa Mas de várias coisas É por isso que é plural E aí, qual seria o masculino disso? Você vai precisar entender isso na nossa quarta fase Afinal, chegou a grande fase final Nesta fase, você vai entender a diferença entre É importante você saber que em alguns casos eu pronuncio o S no final Em outros, não Por exemplo, se eu falo Que é o nome de uma música Todos os meninos e as meninas Eu não falo o S Porque a palavra que vem depois começa com uma consoante No entanto, se essa palavra aparecer no final de uma frase Ou antes de uma vogal Daí sim eu vou pronunciar esse S Por exemplo, em uma resposta a uma pergunta Ou ainda, quando a próxima palavra começa com uma vogal E aí eu tenho que fazer a liaison Ou seja, que eu grudo uma palavra com a outra Por exemplo, como que eu falo todos juntos? Eu falaria Tu são sombrio Tu são sombrio Pronunciando aqui o S no final Vocês perceberam que no tus eu tô falando de várias unidades Então é diferente do tu, teu e teu Maravilha, então agora Claudiana Costa Eu quero que você passe de fase Você e todos os que estão assistindo esse vídeo Então eu tenho um desafio pra vocês Como que vocês falam Oi pra todo mundo em francês Usando uma dessas duas palavras Tu ou tous Eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários E que vocês nunca mais esqueçam isso E isso vale pra todo mundo que tá assistindo Mas é claro, Claudiana Eu tenho certeza que você vai passar de fase em francês Então muito obrigado e até a próxima Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Pra receber absolutamente tudo do EVEC Elisar E mergulhar de vez na língua e na cultura francesa Cê partiu? Allez, venez!